Olá meu amigo, minha amiga do Vida Imigrante de um Brasileiro, seja bem-vindo Hoje estou aqui no centro nervoso da Prima Frio A garagem principal, a sede da Prima Frio Que fica em Múrcia, próximo a Múrcia A gente fala a Lhama Então vou mostrar para vocês algumas partes das dependências dessa garagem Para vocês terem uma ideia do tamanho da empresa Lembrando que aqui é apenas o centro nervoso Porque existem outros pontos de apoio onde ficam guardados os caminhões Aqui está apenas uma partezinha dessa empresa Vou mostrar para vocês aí Aqui está apenas uma parte da empresa A empresa é muito grande pessoal, é gigantesca Aqui é a parte de entrada, onde os caminhões chegam Já param nas bombas de abastecimento São várias bombas Vocês podem ver aí, são 18 bombas Aí logo lá à frente, já sai da bomba abastecido E já para um pouco mais à frente para poder lavar o caminhão Aqui é a parte onde se lava os caminhões Ali são também 18 baias Sai do abastecimento e põe o caminhão para lavar Aqui são as bombas de combustível O gasóleo, o gasóleo A, o gasóleo B e o AD Blue O gasóleo A é o gasóleo que a gente usa no tanque Do tanque do caminhão O gasóleo B é o combustível usado no frigorífico da carreta E o AD Blue é o aditivo Que é adicionado ao novo dispositivo dos motores Aí à frente, do lado esquerdo onde está parada a carreta É onde se entregam os documentos de viagem Quando o caminhão está chegando de viagem Já mais à frente tem a portaria Onde entra, entra e sai os caminhões É uma área muito grande Então tem muito espaço para manobrar Falta de espaço aqui é o que não tem E um pouco mais à frente Temos o escritório central Onde acontece o centro nervoso da bagaça Esse prédio aí espelhado Já ao lado já acontece os armazéns Onde ficam armazenados os produtos E a gente carrega aqui também Quando se carrega aqui é mais fácil Porque você já sai da empresa carregada E já vai para o destinatário Aqui nós temos a área de manutenção dos veículos Quando o veículo está com algum defeito Já sai da área de limpeza dos caminhões Que eu mostrei para vocês atrás E já vem em segmento Entrando nas oficinas Aqui, esse prédio Embaixo é o restaurante Tem um restaurante E em cima é o hotel Isso mesmo O hotel da empresa Os motoristas que estão na garagem Se não quiserem dormir nos caminhões Se for ficar vários dias parados aqui Podem ficar no hotel Esse hotel é cobrado uma diária É baratinho Pelo conforto E pela conveniência Compensa muito Muito legal esse aqui Vou mostrar para vocês A entrada do restaurante Que fica do lado esquerdo E o hotel do lado direito Lá ia esquecendo também De mostrar para vocês Temos também um supermercado aqui dentro É um supermercado da Primafrio Onde os motoristas Podem fazer suas compras Abastecer suas cozinhas Nos caminhões A entrada fica Pela mesma entrada Do hotel Do outro lado Que eu acabei de mostrar para vocês Eu não estou filmando Do lado de dentro Porque Por causa dos direitos de imagem Tá pessoal Por isso que eu estou fazendo Somente uma visão panorâmica Porque os direitos de imagem Aqui na Europa São seguidos severamente Aí são os caminhões Tem agregados também Entre esses aí Alguns agregados 99% É da Primafrio Mas tem Alguma coisinha aí De fora também Pois é pessoal É isso aí Que eu gostaria de ter mostrado Para vocês A central Rosa da Primafrio Aqui na Espanha Espero que você tenha gostado Espero que você tenha tirado Suas dúvidas Se você gostou do vídeo Compartilhe com os amigos Clique aí no sininho Para receber as novidades Do canal Dê uma curtida Se inscreva no canal Isso é muito importante Para que eu Continue a A ter força Para continuar a fazer Continuar a fazer os vídeos Interessantes aí Para vocês no Brasil Vocês que querem conhecer um pouco Do sistema de transporte Aqui na Europa Espero que tenha gostado Se inscrevam E um grande abraço Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau